Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, eu tô trazendo aqui pra vocês a lore de todos os campeões, tá? Eu vou deixar aqui o link aqui na descrição, então se você quiser ler todas de uma vez, eu vou deixar aqui embaixo. Eu não vou ler, eu acho que é a primeira vez que eu vou evitar de ler algum spoiler de um jogo, porque eu sou o tipo de pessoa que não se importa com spoilers, mas vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, porque eu quero liberar todos os dias cada lore pra... trazer aqui no canal, ler junto com vocês, deixar postado aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui bem rapidinho, não vou ler. E eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira ler todas de uma vez. E a toca do Pipe, caso você não conheça, um site bem legal sobre Paladins. E vamos lá, eu não tô nem vendo, tô indo pro lado, tô passando bem devagarzinho também. Ai, que saco! Eu não quero ler, mas eu esqueço só pra vocês terem uma ideia de que são todos os campeões que tá aparecendo. Então se você quiser ler, é só entrar no site da toca do Pipe. Olha lá, Kines, Alex, Liam, Maeve, Makoa, Maldamba... Igual eu disse, eu poderia parar aqui e ler um por um, mas eu quero desbloquear e trazer aqui dentro do jogo pra vocês. Mas quem queria ler, já sabe, né? Bom, então é isso. O link da toca do Pipe tá aqui embaixo, esse link mesmo, que você vai entrar aqui direto. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, que eu vou criar um canal pra mais vídeos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!